A minha vontade, particularmente, é de dar continuidade aqui no Botafogo, fazer um Paulistão, que é sempre bom, jogar um Paulistão, ainda mais pelo Botafogo, mas como já falei em algumas entrevistas, não depende só de mim, é uma partinha meio que chata, a gente depende do Vitório de Guimarães, a gente já conversou como ficaria o contrato entre eu, o Francis e o Botafogo, foi mandado para o Vitório de Guimarães, porém ainda a gente não obteve alguma resposta deles, então tem que ficar aguardando. Boa tarde Francis, obrigado por estar concedendo essa entrevista para a gente, no ano de 2017 você foi um dos artilheiros da equipe, você fez 6 gols, fez um Paulistão muito bom, dos 13 gols que a equipe fez você marcou 4 e depois no segundo semestre você acabou, o rendimento caiu um pouco, a que você atribui essa queda de rendimento e qual a sua expectativa para o ano de 2018? Eu tive lesões né, eu tive 3 lesões no segundo semestre, na verdade a minha lesão a principal que eu tive foi no joelho e ela já era do Paulistão e como estava paulista é jogo atrás de jogo, então eu acabava por nem estar treinando, em muitos jogos do Paulistão eu nem treinei porque eu tive que fazer tratamento e ia para o jogo muitas vezes sem o treino e eu sofri as consequências no brasileiro porque aí foi um ponto onde eu tive que parar, fiquei cerca de 30 dias parado fazendo tratamento e reforço muscular, recuperei, aí em seguida no jogo que eu, segundo jogo eu acho meu de estreia da série C, eu fraturei o dedo, tive que ficar mais 40 dias parado novamente, então eu sofri bastante com isso daí, com as lesões que eu tive, infelizmente esse ano foi um ano distinto de toda a minha carreira, onde eu tive mais lesões, eu nunca, não sou um jogador de ter lesões, mas infelizmente esse ano eu tive, eu acredito que isso me prejudicou bastante e não poder estar ajudando o Botafogo da maneira como eu ajudei no Paulistão. Presto, boa tarde, obrigado pela sua participação, a minha pergunta é curta e grossa, quero saber ainda um pouco mais desses contratos que você está tendo com o seu time lá em Portugal, e o que você já colocou na mesa para a diretoria do Botafogo e o que está realmente pegando para que você permaneça para 2018? Ah cara, o Botafogo eu nunca escondi de ninguém, que é um clube que eu gosto muito, eu amo defender as cores do Botafogo, as condições em relação a contratos é a mesma, não vai mudar valores nem nada, é a mesma coisa até porque meu filho nasce agora em dezembro, então eu prefiro ficar no Brasil, sobre isso também, e o que pega é o Vitória de Guimarães, o pessoal está respondendo a proposta que o Botafogo enviou para eles, então a gente tem que ficar no aguardo, eu recebi outras propostas também que foram mandadas para o Vitória de Guimarães, também não tiveram retorno, então é uma coisa que não depende de mim, não depende do Botafogo e sim exclusivamente do Vitória de Guimarães. E aí